Cala a boca, cachorro! Gosto muito de você. Eu sou completamente apaixonado em você. Oi amor, tudo bem? Há quanto tempo eu não falava oi amor, né? O amor mesmo, ele tá aqui, ó. Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Prato de comida aí pra mim. Cara, se você tiver pão de forma, maionese e ovo na tua casa, faz isso aqui, só isso, entendeu? Ai, que gracinha, véi. Filme do Bora Bill na Disney. Bora Bill e sua rosa preta. Vé, rosa preta? Rosa preta é o nome daquelas bandas coreanas lá, né? Aquelas meninas lá. Coisa legal, né? Apareceu o John Park aqui bem na hora que eu tô comendo, cara. Deve ser um aviso isso aqui, né? É, cara, vou falar um negócio pra você. Depois que você sair da casa da tua mãe, você vira um leão pra comer, cara. Você come tudo que vem pela tua frente, assim. Até raspa de parede você come se você vir da tua frente também. Quero mais oxidar em tudo. Cara, o boga, eu vou largar o cigarro. Eu não largo o cigarro. É, e depois dessa pergunta muito pessoal feita pro Alec, ele decidiu aí ir atrás do Zoio, cara. Cobrar ele por isso aí, ó. Como é que ele pergunta um negócio desse aí e sai assim do nada? Sai postando, ganhando em cima dele? Depois o Alec dá uma de louca aí. O Everson só fica postando as coisinhas lá no TikTok, não. Caramba. No X, pô. Não é o X-Virus, não. Nem o X-Vidros. É o X-Musk, entendeu? Guagabondês. Ah, mas que caramba de cigarro. Cigarro filhado da égua, mano. Entrou dentro da minha casa só pra mijar em mim. Tá mijando em mim aqui até uns 5 minutos. É, 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 é. Não é pra entrar aqui de novo, não, hein. Caramba. Onde entrou? Mano, em mim, mano. Quer brigar comigo? Pobre, filho. É o Mike Minas. Ela conseguiu entrar de novo, velho. Filhado da égua. Como é que vagabundo? Outra cigarra dentro da minha casa. Pra onde que esse bicho tá entrando? Êêêê, maravilha. Tá todo mundo taxado, Êêê. Coisa gostosa. Brasil. A Yá não tá conseguindo tancar nem a taxação. Tão nem conseguindo impedir o bagulho. Não, o mais incrível é que a Yá tem uma genialidade que eu vou te contar uma coisa. Tem uma coisa meio estranha aqui nessa luva aqui, né? Aliás, por que que eles fizeram uma luva na mão desse maluco aqui? Ah, é verdade. Ele pediu, foi taxado. Ah, mas o legal é que o povo tá taxado aqui. Mas pelo menos tá com o produtinho na mão, né? Produtinho de 10 conto que foi pra 197, do nada. Ó, só dou um recado aí pra vocês. Vocês podem taxar qualquer coisa aí, cara. Mas se taxar o meu ovo, o bagulho vai ficar doido. Aí eu faço protesto, né? Por que que a Yá me colocou em 2037 aqui? Calvo com bigodinho, magrelo, como sempre, taxado! Ah, mas tem que taxar mesmo, né, cara? Sabe por quê? Porque a economia precisa girar, entendeu? Nosso dinheiro precisa girar. Brasileiro com dinheiro demais não dá certo. Vocês podem separar brasileiro com muito dinheiro, cara? Ele fica desumilde. Não quer ajudar mais família? Não quer ajudar animalzinho de rua? Não quer ajudar mendigo? Em qualquer governo que você possa imaginar, o povo sempre vai achar alguma forma de tentar tirar um troco inteiro. Não importa se é imposto, se é taxação, pode ser qualquer coisa. Agora eu vou comer um ovo aqui que eu ganhei mais. Olha, eu vou falar um negócio bem sincero aqui pra vocês, velho. Eu não tô do lado nem do um e nem do outro. Eu quero mais é que se dane política. Eu não acredito mais em política aqui no Brasil, não. É só aquele maluco lá que não tá nem em cima do muro, hein? O jeito é que eu vou ver o Brasil mesmo pros indies... sei lá. O problema é que em algum lugar vai ter que ficar, né? É soda, cara. É soda. Ah, meu Deus. Esse é lindiano de novo na minha tela. Ufa, eu tô gostando. Olha lá. Hum, o que é isso? Eu tenho certeza que vai queijo em cima, viu? Tomate, né? Abobrinha. É um estranho. O que que eles colocam? Eu não sei o que que é isso. Não dá pra distinguir tudo. Ah, a pizza é vegana, então. Nossa, tanta cebola, cara. Pô, sério, é uma cebola demais nas coisas. Traga. Se não for aquela cebola caramelizada, qualquer outra já fica pai. Aí, ó, queijo. Eu falei pra vocês? O queijo lá não pode faltar. O que que é isso? É uma pizza que ela tá fazendo? É uma pizza, é uma pizza. Ué, ela faz a pizza no ponto certinho, cara. Ó, e coloca mais queijo ainda, ó, louco. Será que tem muito mineiro pra lá, véi? Ah, nossa, uma indiana gente boa que trabalha sorrindo. Que tem amor pela profissão. Ou se apaixonou no cara também, né? Sei lá. Acho que esse é uma encararia, véi. A pizza novamente, viu? É feito com um pouquinho de dinheiro e muito amor. É, nossa, acho que é o primeiro indiano que eu vejo sorrindo na minha vida. Ah, cabe mais um pão com ovo agora. Urgente! A lesão do Neymar foi uma ruptura de ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Menisco não é aquele fruto do mar? Ô, Neymar, sem você a gente não ganha, cara. Se o Brasil conseguir se classificar, que é uma coisa que eu acho bem complicada, né? Empataram com a Venezuela. Os caras vem pra usar a cabeça também, era só oferecer dois contos da nossa moeda pros caras, que os caras já dava feliz, rico. Se 2014 nós tomou 7, fi, dessa vez nós vai tomar 9, 10. É taxação e o Brasil perdendo na Copa, né? A única coisa que fazia o brasileiro dar pelo menos uma risadinha ainda. Futebol brasileiro dá uma bela, dá uma bó. Eu não vou falar muita coisa aqui não, porque se eu for pegar pra jogar bola igual esse cara joga aí, fi, eu só faria merda. Se fosse pra perder de 9, 10, 11 comigo em campo, ele ia perder de 15, 16, 17, 24. Mas pra você ver, é só a receita que aparece pra mim, velho. Eu não aguento mais. Esse cara aqui é da hora, eu gosto dele. Mas cês tão ligado que cês tão na minha área, né, mano? Que eu comando todo mundo aqui. Um homem? É, mano. Cês tão nessa ideia, mano? Deixa eu falar um bagulho pra vocês aí, Dão. Cês tão querendo refrescamente, Paz? Cês tão da onde, Pivete? Ô, cara, mano, botando medo mesmo. Os carinha quando fica com essa cara de mamão e meio acanhado assim, fi, tá botando medo no maluco. Dá uma recuadinha, ó, trancou o toba, fi. Comandou essa área aqui, né, mano? Ah, tá ligado. Não, cê não tá ligado no bagulho, não, doido. Tá querendo refrescar a cabeça, doido? Ó, cês podem até julgar os malucos por ter ficado com medo do Renaud, mas o Renaud tem cara de louco mesmo, velho, de maluco. Quando o cara quer botar medo, ele consegue botar medo de verdade. Quando ele quer te irritar, ele te irrita até a alma. E quando ele pega pra irritar os travestis e tal, até que os travestis começam a correr atrás dele com facas, você já sabe com quem que cê nunca pode mexer na tua vida, né? É? Tá querendo levar bala, parça? Nossa, seu viado, esse cara paga de doido. Levar bala. De cara, de cara, de cara, de cara. Aí, doidão, cês tão querendo levar bala, doido? Não, que isso, cara. Não, que isso. Cês tão querendo levar bala, parça? Ô, parça, essa bala aqui, doidão. Se fosse pra mim fazer um trem, você acha que eu ia ficar com o toba na mão? Porque assim que eu fizesse pra tirar a bala mesmo, a barinha de chubá aqui da pimba, Imagina só se o cara pega a dele aqui do lado aqui, POU, POU, POU! E aí, mãe, já viram a estampa de camiseta? Já colocou foto de luto no perfil? Ainda não, filho, mas seus inscritos fizeram uma coisa pra você. POU, 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 POU! Pô, gente, mas não precisa exagerar também. Chega um pouco, cara. Chega de Uruguai. Aí o Tite postou. Melhorou, hein? Tá voando igual sapo. É, se a gente já perdeu a copa com o Tite no poder e tava ganhando tudo nas eliminatórias quando era ele, você imagina agora que a gente tá perdendo as eliminatórias já, véi. O que mais me impressionou, sabe? Que eu tava vendo os melhores momentos lá, e tipo, parecia que eram só os melhores momentos do Uruguai. Porque eu não vi o Brasil quase que chutar porcaria de bola nenhuma, pô. Ele se bestar e encostar o bico da chuteira na bola, véi. Literalmente, esse aqui é um vídeo da tristeza. Taxação, é a derrota do Brasil, é a má fase do meu Corinthians. Ah, mas vocês nem falam sobre o Corinthians. É, acabei de lembrar dele aqui agora. Ó, pelo amor de Deus, cara. Se tiver outro vídeo de comida aqui, eu não vou ver, não. Miojo de 30 quanto? Tá brincando comigo? O dia que eu fui provar um miojo de 30 reais. Gente, eu sou... Ai, pessoal. Eu sou o Mickey Mouse. Eu sou a Peppa Pig. E eu sou o Lázaro Barco. Pufa, pupa, pupa. Eu já estava andando pela Liberdade fazia uma meia hora tentando achar esse lugar. Aí mandaram entrar dentro desse prédio que parecia que todos os andares eram embora. Eu não acredito que essa mulher fala assim. Para, né? Uma TV que estava passando dorama. Dorama e lama em combina. E sim, gente, essa era a loja e ele falou pra mim que eu tinha que escolher o miojo porque aí eles vendiam a experiência do Japão. Primeiro eu despejei os micróbios da minha mão. Coloquei meu miojo dentro do Marmitex e depois coloquei a... Tô chorando, meu Deus. Essas verdurinhas aí. Eu queria uma máquina dessa de fazer miojo em casa. Só tem que apertar dois botões e ela já começa a despejar água quente e aquece ali o negócio só. Ah, ouviram isso? Uma máquina de fazer miojo em casa. O que a máquina faz? Despeja água quente no teu pratinho. Meu Deus, eu vou ter que ser taxado comprando uma dessa agora também, cara. Depois eu coloquei ali um pouquinho de pó de carvão pra temperar duro. Uni grande ou uni pequeno. Comenta aqui o que você queria ganhar de dia das crianças. Eu quero ganhar uma máquina que faz miojo caseiro pra mim, viu? Eu quero ganhar dessa. Nunca existiu uma máquina tão top. Um acompanhamento. Só escolhi uma salsicha de polvo e um ovinho pra dar sustância. Nos últimos 30 segundos o moço falou que tinha que mexer bem senão o negócio queimava. Aí quando finaliza você tem que colocar mais dois matinhos aí que você não pode colocar. Pensa numa pessoa que domina a técnica aí de comer com essas varetinhas. E a salsicha de polvo, gente, nada mais é uma salsicha... A salsicha de polvo você abre uma salsicha no meio e deixa igual a sobrancelha do MC Bim Bim. Quero deixar claro que meu marido disse que não gosta de miojo, gente, e quase comeu tudo. Imagina se ele gostasse. Olha, teu marido te ama muito, cara. Parabéns. Deixa eu ver se a voz da Viviane é assim mesmo, cara. Ô Viviane, pelo amor de Deus, se você estiver vendo esse banque aqui que eu tô zoando, né? Eu quero ver se ela fala desse jeito mesmo. Oi, oi, pessoal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Viviane. Ah, não, naquele vídeo lá ela forçou, pô. Que isso? Como é que em 2020 ela tinha a voz mais grossa do que agora? Tá louco, acabando o vídeo aqui da melhor forma, analisando a voz dos outros. Porra. Não, mas já descobri o esquema aqui, entendeu? Primeiro é comprar um ar-condicionado pra mim e depois comprar uma máquina que faz miojo pra comer miojo todo dia até o resto da minha vida. Dois anos. Tchau. Tchau.